O Joãozinho 30 uma vez me disse, ele falou assim, Tião, eu rodo o mundo todo com a escola de samba e tal. Em todos os lugares que eu vou e falo, eles falam assim, pelo amor de Deus, não percam a alegria. Vocês são a alegria do mundo. O mundo está ficando triste, chato, enjoado. Vocês não. Vocês ainda conseguem brincar, rir da tristeza, da miséria, da desgraça. Vocês são um povo alegre, não percam isso. O que é isso? Por que dá essa alegria? A gente é capaz de brincar, jogar com isso e conviver com todas as nossas ambigüidades. O que nos faz, brasileiros, essa coisa diversa, complexa, confusão, capaz das melhores das piores ações, com a capacidade de solidariedade enorme e, às vezes, com o egoísmo extremo, convive de forma harmônica e desarmônica, mas que se mantém ligado a alguns ícones, os valores. Eu acho que uma educação de alma brasileira, ela deveria identificar esses pequenos ou vários brasilistas que existem em cada um de nós, em cada canto. Primeiro, identificar isso. Outra, valorizar isso. E outra, se eles puderem conversar e conviver, melhor. Conversar, óbvio, se não conversa, convive-se, respeita essa diversidade. Alguns anos atrás, na época, eu estava na universidade, eu discutia isso muito. Por que a universidade americana é importante? Porque ela é americana. Por que a universidade inglesa é importante? Porque ela é inglesa. Por que a universidade francesa é importante? Por que a universidade brasileira não é importante? Porque ela não é brasileira. Porque ela não foi a fundo desse país. Ela não quis entender na profundidade, na riqueza, na diversidade. Ela sempre ficou muito na capa. De usar a cultura, os valores da brasilidade de uma forma muito mecânica e sem dar um sentido. Entender isso, compreender isso. Eu acho que deve ser difícil pegar na alma, carregá-la, substantivá-la. A diversidade é que há uma riqueza, mas quando você transforma o diferente em desigual, pronto. Aí fica a contradição. Enquanto ele é diferente, ele convive. As diferenças convivem e pode-se harmonizar as diferenças. Aliás, a gente aprende nas diferenças. Na educação, eu digo sempre que é alguma coisa que só acontece no plural, e tem que gerar aprendizado. Então, não precisa de mais de um, por isso que é plural. E aprendizado é troca. Você tem que trocar o que tem pelo que não tem. Quer dizer, você troca com o diferente. Você aprende, é na diferença. Se completa na relação, com o diferente, não com os iguais. Mas quando você olha os diferentes, não numa relação de troca, mas numa relação de posição, de dominação, de um que se acha mais do que o outro, então, isso aqui é a diferença entre a desigualdade. Então, é contraditório. Os contraditórios passam a chocar numa visão de hegemonia. Aí muda a relação, não é mais de aprendizado. É de imposição de um valor, de um conceito, de uma determinada lógica de visão de mundo que se quer levar como matriz transformadora, geradora. Aí as coisas, tem que perder, né? Nós precisamos passar esse país a linha, queremos ir a fundo, queremos a alma brasileira. Não é para vestir ali. Não é isso. Nós temos que nos permitir aprender algo que nós não aprendemos ainda. Por isso, nós precisamos ser livres, sabe? Liberdade para poder fazer. É isso que você pode fazer, sabe? Eu aprendi, né, que nesse país nós temos uma escola que nunca teve evasão, greve, repetência, segunda época, bomba, funciona, tranquilo, o ano inteiro, todos os anos. Mas, professor, essa é a escola que nós precisamos nesse país? Nós não temos. Eu falei, mas ela existe. Aí eu falei assim, qual o professor? Uma escola de samba. Você já ouviu falar em greve da escola de samba? Segunda época da escola de samba? Alguém ficou em independência da escola de samba? Você volta para fazer tamborim? Um, porque você não vai fazer tamborim? Dois, você vai fazer tamborim? A ala das baianas, você tem uma boa recuperação? Não existe, né? Mas eu falei com tanta convicção que eu tinha chegado num ponto que eu nunca tinha imaginado. E foi naquele lugar, naquele momento. Aí, a assessora do secretário, ficou muito nervosa. Professora, isso aqui é uma reunião séria. Ela está falando de coisa séria? Eu falei, eu também, eu não estou brincando. Eu estou sério. Ela falou, então, quer dizer, então, que o senhor acha que a nossa escola tinha que ser aquela bagunça? Ela falou, opa, bagunça não, mas eu estou vendo que a senhora não tem nada de escola de samba. Não tem lá uma bagunça, uma confusão, negara. Eu falei, não, senhor. Desculpa, mas não. Eu falei, não. Aí ela falou, não. Aí eu falei, minha senhora, na sua escola ou nas escolas, todas não tem uma figura chamada disciplinária? Ela falou, tem. Porque tem que ter para botar disciplina. Eu falei, a escola de samba não tem disciplinária. Tem diretor de harmonia. Mas sabe o que é? Não é botar disciplina, não. É harmonia. É outro papo, né? Aí ela foi falando, eu fui ficando nervosa também. Aí ela falou assim, quer dizer, então, que o senhor acha que o senhor Joãozinho 30 tinha que estar aqui no lugar do secretário de educação? Eu falei, não, senhora, eu ia falar uma coisa desse. Mas que eu acho que o senhor Joãozinho 30 podia ser o reitor da universidade brasileira, podia. Então, por quê? Porque ele mudou uma cidade a partir de uma escola de samba. Fechou o tempo, né? Ele mudou uma cidade. A escola de samba Beja Flor de Milópolis. Milópolis mudou por causa de uma escola de samba. Cinco mil pessoas lá. Ele criou para cuidar daquela escola, não só da escola, cuidar daquela cidade. Então, naquele momento, eu falei assim, se imagina como é que um povo fica um ano inteiro trabalhando para construir um enredo que vai durar uma hora, uma hora e meia na avenida para contar uma história, né? Que eles juntam cinco mil pessoas, mais dez mil pessoas, mais um mundo de gente. Fica um ano inteiro trabalhando com uma ideia para chegar e contar aqui. E ter orgulho de saber que nós saímos, nossa escola venceu, ganhou, nosso samba. Para isso, se mobiliza hoje uma cadeia produtiva de renda, de trabalho, de tudo que virou. Imagina que energia que esse povo tem, gente. Se ele se mobiliza para contar uma história em uma hora e meia, imagina se ele não é capaz de se mobilizar também para salvar meninos do analfabetismo. Onde é que nós temos que pegar esse momento, o ponto de doce da mobilização do Brasil em função daquilo que mexe na sua alma, que mexe no seu valor? Eu acho que há experiências como essa, né? Lá do Sr. João Zimbrinho e tal, da escola de samba. Para mim, ela é o momento que chegou mais próximo, ou que tocou efetivamente na alma brasileira. Nossa brasilidade, nossa capacidade de dançar, de contar, de falar, de mostrar aquilo. Acho que o Betinho fez isso. Sabe? Ele era o convocador de boas causas. Quando ele convocou para a fome, quando ele convocou depois para a cidadania, ele fez isso. Ele não era um fazedor. Ele era um convocador. Então, acho que hoje, se nós pensarmos, né? Situações dessa natureza, você está convocando para determinada situação. Do nada, é que não saia excelência. O que é ser excelente, né? Em termos de desenvolvimento? Como é que nós vamos pegar, transformar esse lugar no melhor lugar do mundo para as pessoas que estão aqui? Quer dizer, como é que eu pego tudo que eu posso aprender dos saberes dessas pessoas, dos fazeres, dos quereres, da sua brasilidade, da sua alma mineira ou maranhense, ou não sei o que lá, o que seja, e transformo esse instrumento de criar excelências em termos de educação do campo. O jeito, como é que você faz formação humana, integral, inclusiva. O que é humana? É humana mesmo, não é tecnológica, não é humana, é formar gente humana. Mais um. Integral, ou seja, ela não pode deixar nada de fora, aprender de tudo, e não pode perder ninguém. Inclusive, ninguém pode sair. Se sai um, nós estamos perdendo.